Linha de passe, oferecimento, Caixa, somos 200 milhões e uma só camisa. E Petrobras, a gente é mais Brasil. Olá, fã de esporte, seja bem-vindo a mais um Linha de passe especial Copa do Mundo, num dia em que a Copa conheceu mais um classificado às oitavas de final. A seleção da Colômbia, que bateu a costa do Marfim, se beneficiou pelo empate 0x0 Japão e Grécia, em jogo terminado agora há pouco, narrado pelo Rogério Voga nos canais ESPN, e se garantiu nas oitavas de final. É mais um time sul-americano, mais uma seleção sul-americana garantida no mata-mata da Copa do Mundo. Pois é, e hoje também tivemos mais um candidato a melhor jogo da Copa. Grande jogo, vitória do Uruguai, 2x1 para cima da Inglaterra. Uruguai dá uma respirada, Uruguai mais do que nunca de Luiz Cito Soares, e a seleção inglesa vai precisar de uma enorme combinação de resultados para chegar às oitavas de final e evitar o vexame depois das duas derrotas consecutivas nas duas primeiras rodadas da Copa. E claro, evidente, o assunto seleção brasileira vai passar também pelo linha de passe. Afinal de contas, o Brasil teve mais um dia de preparação para enfrentar camarões na terceira rodada. Será que a preparação foi de acordo? Daqui a pouco a gente faz contato com parte do time do linha de passe, que está na Granja Comari, em Teresópolis. Hashtag ESPN tem linha dia 8. ESPN tem linha dia 8 para você participar. Desde agora está convidado a debater com Paulo Calçade, Mauro César Pereira, no estúdio agora. Sim. Em loco. Em loco, hoje. E Arnaldo Ribeiro, aqui em São Paulo, lá na Granja Comari, em Teresópolis, os viajantes Paulo Vinícius Coelho e Antero Greco. Mauro participou da transmissão, ao lado de Loco Abreu e de Paulo Soares, da vitória do Uruguai, arrancada na raça, para cima da Inglaterra, Mauro. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Acho que esse gancho que você deu é muito bom. Boa noite. Obrigado.